Oi, gente, hoje é quarta-feira, então é dia de Papo Nascom. Hoje a gente volta com as nossas transmissões ao vivo e a nossa convidada é a diretora do Colégio de Aplicação aqui da Universidade, a professora Lavinha Chimenez. Tudo bom, professora? Bom dia, Elisa, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouco sobre o Colégio de Aplicação. Obrigada, senhora, professora. O prazer é nosso em recebê-la aqui no nosso papo. Então, professora, para a gente começar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre as inscrições. Os estudantes que querem entrar no Colégio de Aplicação agora no sexto ano do Ensino Fundamental, eles podem fazer a inscrição até o dia 10 de setembro e eu queria que a senhora explicasse como é que ele pode fazer a inscrição, onde ele deve procurar, qual o site e quais os requisitos para participar desse processo. Bom, como é sabido, a gente faz seleção para ingresso no Colégio de Aplicação para o sexto ano, então o aluno deve estar, em 2017, cursando o quinto ano e ter até 12 anos, no máximo 12 anos, até o dia 31 de dezembro deste ano, para que ele possa fazer a inscrição e concorrer a uma vaga no sexto ano. A inscrição está sendo feita através do site selecalcap.com.br, onde você vai acessando e encontrar todo o edital com todo o procedimento para que você possa cumprir o passo a passo para a inscrição. O dia da prova, que vai ser no dia 29 de outubro de 2017, em alguns prédios aqui do centro universitário mesmo, tanto no Colégio de Aplicação, como nos prédios em torno, no prédio em torno, o NIAT, o Centro de Educação e por aí vai. Perfeito, professora. A senhora falou um pouquinho da prova. Eu queria que... Vai ser dia 29, então, de setembro, as inscrições vão até o dia 10, a prova já será no dia 29. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho das provas. O que é que é exigido desse aluno nessa seleção? Então, veja, a prova vai se dar no dia 29 de outubro, de 9 horas ao meio, às 12h30. A prova se resume ao conteúdo de português e matemática com a produção textual, certo? E como é que o aluno deve se preparar para ter acesso às provas anteriores, se apropriar do conteúdo que já vem estudando até o quinto ano. Na verdade, são conteúdos que, de certa forma, já foi visto nas séries iniciais do fundamental e que ele vai simplesmente submeter-se ao procedimento para o ingresso no colégio. Perfeito, professora. E em relação às vagas, quantas vagas são e quantas delas são destinadas para a cotista? Veja, a gente tem, para o sexto ano, 60 vagas, certo? Desde o ano passado, desde esse ano, praticamente. Em 2017, a gente implementou o sistema de reserva de vagas, onde a gente destina 50% das vagas, dessas 60 vagas, no caso, 30 vagas, para alunos oriundos de escola pública. Esses alunos devem ter cursado todo o fundamental 1, de primeiro ao quinto ano, em escola pública, para que ele possa solicitar o ingresso pela reserva de vaga. Os demais alunos entram pela livre concorrência. Então, serão 50% das vagas para alunos de escola pública, 50% das vagas para alunos pela livre concorrência de outras redes de ensino. Muito bem, professora. Então, é isso, gente, em relação ao processo seletivo. E agora vamos falar um pouquinho sobre o colégio de aplicação. A gente nunca teve a oportunidade de conversar um pouquinho aqui sobre o CAP, no Papo Nascom. E o CAP, a gente vem divulgando, no boletim de notícias da universidade, novidades em relação à internacionalização do colégio de aplicação, entre outras novidades. Em relação à questão da internacionalização, a gente recebeu, em junho, o cônsul francês no Brasil, recebemos uma escritora francesa. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa relação com a francofonia e também em relação a toda a internacionalização do colégio de aplicação. Na verdade, como o colégio de aplicação é uma instituição de ensino básico dentro da universidade, a política de internacionalização é uma política da Universidade Federal. A gente também vem abraçando isso como uma proposta de formação dos nossos alunos. Então, a gente começou esse ano num projeto ainda bem piloto, bem experimental, promovendo alguns intercâmbios. Então, em janeiro, nós tivemos um grupo de alunos nosso que foi para a França e com alguns professores da nossa escola. Foram recebidos lá em casa de família e estaremos recebendo esses mesmos alunos da França agora em outubro próximo, quando a gente vai estar, de alguma forma, também sedimentando esse processo de internacionalização. Atualmente, nesse período que estamos agora, a gente tem um grupo de alunos que está na Argentina, também com a mesma proposta. O colégio de aplicação trabalha com o ensino do inglês, do francês e do espanhol. Então, nessa política de intercâmbio, de internacionalização, a gente já conseguiu, ou vem conseguindo desenvolver essas duas frentes. Alguns alunos têm perguntado quando é que vai sair o intercâmbio para países de língua inglesa. A gente está organizando, um pouquinho de paciência, mas a gente também está investindo nessa direção, fazendo convênios com outras instituições fora do país. Muito legal, professora, com certeza. E em relação à avaliação do colégio de aplicação, ele é sempre bastante bem avaliado, não é nem de 2015, que no caso, para o ano de 2016, a gente ficou como terceira melhor escola pública do país, em relação à redação, ficou como a melhor. Como é que a senhora analisa essas avaliações? Qual a importância dessas avaliações e como é que a senhora analisa o sucesso do colégio de aplicação dentre essas avaliações? Veja, a gente tem que entender que o processo de avaliação da aprendizagem, ela não se dá da noite para o dia. O processo de avaliação, ele vai sendo construído, ele vai sendo configurado. Então, a gente entende o resultado dessas avaliações de larga escala. tanto a Prova Brasil ao final do ensino fundamental, como o Enem ao final do ensino médio, como o resultado de todo o investimento que foi feito junto aos alunos nesse período que eles passam na escola. Então, veja, eles estão entrando no sexto ano, eles vão sair no terceiro ano do ensino médio, na terceira série do ensino médio. São sete anos em que eles são preparados para enfrentar essas situações, esses desafios de avaliação externa. Então, eu costumo dizer que isso não se deve só ao ano do processo em que ocorre. Então, o Enem, o resultado do Enem, não se deve ao ano em que ele aconteceu. O aluno que fez o Enem, ele passou todo um fundamental sendo preparado e passou todo um fundamental, ou todo um médio também, se organizando para dar conta dessas provas ou dessa avaliação que virá. Nesse meio tempo, eles passam por uma série de outras avaliações. e outros processos também de seleção. Eles são trabalhados com iniciação científica, eles podem participar do programa de orientação vocacional do PROVOC, que é da própria universidade, em convênio com a Fiocruz. Então, trabalham com o processo de monitoria. Então, eles são muito estimulados ao exercício da vida acadêmica, da rotina da vida acadêmica. E a seleção vem como uma consequência natural. É claro que no ensino médio, eles ficam bastante ansiosos, porque acham que não sabem nada, que tem que se preparar. Muitos vão fazer disciplina isolada, vão fazer cursinhos. Mas a gente entende que isso é muito mais uma pressão social do que, de fato, um déficit em relação ao que foi ministrado enquanto ensino de conteúdos específicos dentro do colégio de aplicação. Perfeito, professora. Em relação ao futuro, a senhora falou um pouquinho da questão da internacionalização, da coisa da língua inglesa, que é bastante cobrada. Como é que a senhora analisa o futuro do CAP? Veja, a educação no Brasil, hoje, está muito incerta. A gente sabe que a gente precisa dar conta de uma série de demandas. A gente entende que o futuro da educação no Brasil depende de todo um investimento, com toda uma seriedade, que a gente precisa abraçar cada vez mais. E a gente entende que o colégio de aplicação vai nessa direção. A gente tem um projeto pedagógico que está bem estruturado, que a gente precisa sempre estar atualizando, porque a educação não se esgota no momento. Ela conta sempre dessas demandas que surgem. E a gente trabalha nessa expectativa. Então, eu acredito que o futuro do colégio de aplicação tem muito a ver com a seriedade com que a gente deseja continuar abraçando a formação na educação básica, dentro do colégio de aplicação, atendendo a toda a prerrogativa da própria universidade, que é investir no ensino, na pesquisa, na extensão, promovendo uma educação de qualidade, propondo um desenvolvimento integral para esse aluno, para que ele não seja só um ser que pensa, mas um ser que sente, que interage no seu contexto e que está se preparando para intervir, para assumir funções de comando, de ação nessa sociedade que está aí precisando de pessoas éticas, de caráter, com uma boa formação e que possam pensar um futuro melhor para o Brasil mesmo. Perfeito, professora, é isso. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Papo Nascom. Obrigada, foi um prazer e a gente vai se falando. Com certeza, obrigada, professora. É isso, gente, a gente conversou um pouquinho sobre o colégio de aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, sobre o processo seletivo, as inscrições estão abertas para quem quer ingressar aqui no CAP, no sexto ano do ensino fundamental. E é isso, gente, quarta que vem tem mais papo Nascom. E aí Obrigado.